E aí galera da web, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Amy, bem-vindos ao canal Hoje Resolvi Mudar e é o meu banheiro porque sim, eu vou mudar de cor e dessa vez vai ser radical Galera, eu tô amando esse cinza, é verdade é... sei lá, ele me deixa com uma cara glamurosa fico com uma cara de pessoa fina, chique tô gostando muito desse cinza porém, eu já estou há 3 meses com a mesma cor de cabelo e está me dando aquele ciricutico, aqueles 5 minutos e eu preciso mudar de cor e hoje eu resolvi mudar e não é à toa que esse é o nome do canal vou usar essa tinta aqui, que é a Cabaleon Colors essa aqui é a cor Boturrosa é um rosa bem bonito, bem pink olha só essa cor é bem vibrante, mas como o meu cabelo está acinzentado provavelmente vai dar uma atenuada na cor lembrando sempre galera, qualquer tintura que você for fazer, a base do cabelo vai influenciar no resultado final se eu tivesse com o cabelo loiro, o resultado seria completamente diferente, tá bom? e vou fazer um blend de restinhos de tintas da Exotic que eu tenho aqui em casa eu tenho aqui um pinguinho da Violet Blonde Extreme que é essa daqui, ó Violet Blonde Extreme, que é essa cor aqui tenho também a Violet Flour essa Violet Flour eu já usei no passado ela tem um roxo bem vibrante o Marsala Bordeaux eu não sei que cor que isso vai ficar no cabelo eu acho que eu vou dar uma testada no papel mas eu vou fazer mistura, né minha gente? então é o seguinte, eu vou lá lavar meu cabelo com shampoo anti-resíduos vou dar uma secadinha básica e daqui a pouco eu volto pra mostrar a aplicação prontinho galera, cabelo lavado e penteado então bora começar esse cabelo vou aplicar na ponta a boto rosa e na raiz eu vou botar uma mistureba que eu fiz aqui que já eu mostro pra vocês então bora começar a aplicar e na raiz eu vou botar uma mistureba que eu fiz aqui prontinho galera, terminei de aplicar vou esperar agora mais ou menos os 30 minutos vou enxaguar, vou finalizar meu cabelo e volto pra mostrar o resultado pra vocês então até já! tô de volta galera e olha só meu cabelo novo ai galera, nossa! que diferença, né? tanto tempo com cinza quando eu boto uma cor viva nossa, é muito chocante! dei uma olhada no resultado olha aí gente, como eu utilizei duas cores a passagem não ficou tão suave o certinho pra ficar bem perfeito é utilizar três cores mas eu queria um negócio diferente então, olha aí como é que ficou deixa eu mostrar desse lado gente, meu cabelo tá de day after, tá? porque o cabelo ficou... demorou pra secar, demorou pra ficar pronto então eu tive que vir no day after mas olha só, olha só que cor linda gente, é uma renovação, né gente? cada vez que eu mudo de cor eu me renovo e aí, o que vocês acharam dessa nova cor? gostaram? me contem aqui embaixo nos comentários, ok? é isso aí galera eu espero que vocês tenham gostado dessa transformação lembrando que pra ter cabelo colorido não tem idade se você tem vontade, se joga a gente tem que fazer o que a gente gosta o que importa é você se gostar do seu estilo, ok? beijinhos da Amy e até o próximo vídeo tchau tchau